O assunto é o diretor da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Francisco Miguel Martins, foi a audiência pública com a Comissão de Parlamento Nacional, que trata o assunto educação, juventude e cultura. Francisco Miguel até tem orçamento adicional na UNTL, que é o subparlamento, que é o dia Moro Universidade, que localiza e agera. A Comissão de Parlamento Nacional tem esforço, o ENTL, Comissão de Governo, esforço para o ato complementar o orçamento do NBEMAC, adicional do NBEMAC, Itajadó. Adicional por volta de 500 mil, para o atual Moro, Haleu, Faculdade de Engenharia e Agricultura, por volta de 1,2 quilômetros. O presidente da Comissão Ziguei, António Verde, explica que se é o pedido da Comissão Ziguei, mas a Comissão Ziguei tem que ter o procedimento legal. O presidente da Comissão Ziguei tem que ter o procedimento legal. O presidente da Comissão Ziguei tem que ter o procedimento legal.